da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Marília Carvalho de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 2684 de 2019 e do senhor Carlos Eduardo Arvales de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2686 de 2019, publicado no Diário Legislativo de 17 de junho de 2021. Do senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento 2685 de 2019, e do senhor Carlos Eduardo Arvales de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2065 de 2019, publicado no artigo do Legislativo 24 de junho de 2021. da senhora Marília Carvales de Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento 2689 de 2019, publicado no Diário Legislativo de 25 de junho de 2021, ao requerimento 2063 de 2019, publicado no Diário Legislativo de 1 de junho de 2021. e ao requerimento 2064 de 2019, publicado no Diário Legislativo de 3 de junho de 2021. E do senhor Fernando S. Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 8.297 de 2021, publicado no Diário Legislativo de 8 de junho de 2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que é compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Essa presidência informa que fará a leitura dos requerimentos e o submeterá à votação em bloco. Se algum parlamentar não estiver de acordo, por favor, se manifestar. Requerimento de autoria do deputado Bosco, de número 8.319 de 2021, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, Requerimento de autoria do deputado Bosco, de número 8.423 de 2021, e requerimento de autoria do deputado professor Cleiton, 8.462 de 2021. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, pelo processo nominal de votação. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Voto sim. Eu também voto sim, portanto, os requerimentos estão aprovados. Muito obrigada, doutor. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Essa presidência... Essa presidência informa que fará a leitura dos requerimentos e submeterá a votação em bloco. Se algum parlamentar não estiver de acordo, por favor, se manifestar. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Elismar Prado. O deputado que ele subscreve nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a dívida do Estado com os municípios. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado, que requer, no termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o reajuste das tarefas da Copasa e Copanó, feito em 2021, especialmente o aumento da tarifa de esgotamento sanitário e da taxa de água para determinadas faixas de consumo em até 50%. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre o planejamento da execução orçamentária, dos recursos provenientes do Acordo da Vale, projeto de lei de acertura de créditos suplementares 2.508 de 2021, no que se refere à ação 2039, recuperação e manutenção da malha viária, no valor de R$ 700 milhões, solicita-se o detalhamento dos critérios, destinações de cronograma para uso desses valores, uma vez que o secretário Fernando Marcato, por ocasião do Assembleia Fiscalista, demonstrou já haver previsão da CEINFRA sobre os gastos, ao afirmar, por exemplo, que 35% dos valores serão destinados aos vales do Jequitinhonha. Requerimento de autoria do deputado Betão, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Governo, Segove, pedido de providências para que seja incluído no Acordo da Vale, em caráter emergencial, a pavimentação asfáltica da rodovia dos MG 280. Este trecho de 14,9 quilômetros liga os municípios de Paula Cândido e de Vinésia e encontra-se em condições precárias, sem asfaltamento, sem sinalização, com pontes quebradas, oferecendo risco à vida de todos que transitam na via. Este percurso dá acesso a mais de 15 cidades da região, inclusive à Universidade Federal de Viçosa. Requerimento de autoria do deputado Betão, que requer seja encaminhado à diretora-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a tramitação dos projetos referentes às obras de pavimentação da rodovia MG 280. Este trecho de 14,9 quilômetros liga municípios de Paula Cândido e de Vinésia. Requerimento de autoria do deputado Elismar Prado. O deputado requer que seja encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, pedido de informações sobre a cobrança irregular de taxa de esgoto nos municípios atendidos pela Copasa e Copanor. E requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer que seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, pedido de informações acerca de qual entendimento desta colenta Casa de Contas adotará em relação ao processo de fiscalização da gestão dos recursos municipais, mais especificamente sobre a destinação dos recursos do Fundeb, a partir da vigência da Lei 14.113 de 2020, ao prevê que, do valor total recebido, no mínimo 70% deve ser gasto com remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, em face do percentual de 60% estipulado pela lei anterior. em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos pelo processo nominal. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cleitinho Azevedo? Voto sim. Eu também voto sim. Portanto, os requerimentos estão aprovados. Eu passo aqui a direção dos trabalhos para o deputado Cleitinho, Cleitinho, vice-presidente, para apresentar matérias de minha autoria. Cleitinho, pode ler? A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, no termo do artigo 103, ao regimento interno, seja encaminhado ao Deputamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para elaboração de projeto viário referente à execução de obras de pavimentação asfáltica do 3º da rodovia LMG 789, que liga o município de Asocena ao município de NAC, MG. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, no termo do artigo 103, ao regimento interno, seja encaminhado ao Deputamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para elaboração de projeto viário referente à execução de obras de pavimentação asfáltica do 3º do rodovia que liga o município de Córrego Novo ao município de Bom Jesus do Galho. A deputada que subscreve, de vossa excelência, no termo do artigo 103, ao regimento interno, seja encaminhado ao Deputamento de Edificações, e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DR, em Belo Horizonte, pedido de providências para elaboração de projeto viário referente à execução de obras de pavimentação asfáltica do 3º do rodovia MG 20, que liga o município de São Domingos da Prata ao município de Dom Silveiro. A deputada que subscreve, requer de vossa excelência, no termo do 100, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a realização de obras viárias pela estrada de ferro Vitória, a Minas, na região metropolitana do Vale do Aço, em virtude da recente renovação de concessão dessa ferrovia pelo governo federal. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos pelo processo nominal de votação. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Rosângela Reis? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado os requerimentos. Devolvo a direção... Presidente, eu queria só uma parte. Fica à vontade. Para dizer da importância que é dessas estradas a qual eu propus esses requerimentos para a nossa região do Vale do Aço. Nós vimos aí e participamos, tanto da aprovação da emenda do projeto do acordo da Vale, e votamos o projeto aqui nessa casa, e hoje há uma grande expectativa, e eu digo que é uma expectativa, presidente, real. Nós estamos vivenciando um tempo que irá haver novos projetos para o nosso estado de Minas Gerais. E nós temos a maior malha rodoviária do país. Minas é imenso, ou ficou-se há muitos anos sem melhorar e fazer os recapiamentos e a limpeza das estradas. Esse recurso, ele tem que vir para essa finalidade, eu vejo, e tem que vir também para fazer as ligações em trechos que ligam de uma região a outra e que propõem o desenvolvimento dessas regiões. Por exemplo, nós temos estradas lá na nossa região do Vale do Aço, que tem 20 quilômetros, que tem pouco mais de 11 quilômetros, 6 quilômetros, e não conseguimos fazer essa interlegação asfáltica. Isso aí é falta de quê? É falta de recurso. Eu não falo nem que é falta de representatividade, não. Se fosse questão de representatividade, aqui na casa tem 77 deputados. Muitos foram votados lá na região. Tem os deputados federais, tem os senadores. Agora, a questão sempre foi e esbarrou-se na falta de recurso. Então, a gente está aí fazendo os requerimentos, propondo a comissão que seja levado para o secretário da CEINFRA, que seja levado ao governador do Estado, para que o governador priorize essas estradas principais, para que não percamos o momento atual que é de levar o desenvolvimento às comunidades. Quantas comunidades que produzem aí no agronegócio e está com dificuldade do acesso ainda. Verdade. Então, é para essa finalidade que nós propusemos esses requerimentos e que a gente espera que o governador nos atenda. Obrigado, Sr. Presidente. Devolvo a palavra para a Vossa Excelência. Eu quero agradecer o deputado Cleitinho Azevedo, quero agradecer também o deputado Elismar Prado, colocar aqui de pronto, para que nós possamos marcar essas audiências públicas, deputado Elismar, para discutir assunto tão importante que é essa dívida do Estado com os municípios. Então, conte aí com esta comissão para que possamos trazer aqui lideranças importantes aí e trazer a discussão desses repasses e como hoje está sendo feito esses repasses. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.